O cara que não sabe, né? Se o cara entra lá, igual um cara que postou no Twitter lá, né? Aquele papo de um... Eu não quero nem entrar nisso, mas só pra te mostrar que... Eu postei no Twitter, aí foi um cara lá que eu falei assim... Eu coloquei, vai perder? Aí apareceu um cara que falou assim... Ó, eu fui pesquisar pra dizer por que eu iria perder... Colocou iria em maiúscula, mas vi que não era o que eu tava pensando. Porque é um artigo que você publicou. Era uma ficção sobre o cara da perspectiva do ladrão que assaltou. E o cara tava na cabeça dele, ainda que aquele artigo era você escrevendo uma parada real. Isso, porque é uma ficção e o cara achou que era... Exatamente. Chama pensamentos de ocorreria, hein? Aí ele achou o seu artigo no seu blog. Aí ele falou, ah, eu achava que era agora, pô, fiquei feliz de saber que não é. Então assim, tem muita gente que deve estar assistindo agora e falando assim... Pô, mas eu tô ouvindo o cara falar, pô, eu concordo com tudo. É que assim, nós temos uma coisa que todo mundo é incomum, que é querer o bem do outro, mano. Se o cara não quer, ele sendo de esquerda, de direita, ele sendo fascista, o que for, ele não pertence a nós. Entendeu? Tem cara de esquerda que não concorda com o que eu falo também. Não tem que dar ajuda às pessoas, assistencial, pá, pá, pá. E eu falo, então nós vamos esperar você fazer a revolução, querido. Quando você fizer a revolução, você procura a nós. Já passou oito... Oito... Gerações? Vivências de criança diferente da minha ONG. Passou 30 anos e você ainda não apareceu com a revolução. Entendeu? Então não é o tipo de cara que eu quero andar. Eu quero andar com quem gosta de ser humano. E a política, a discussão que a gente tem, a discussão com o sistema, ela fica tudo em segundo plano perante a vida de uma pessoa, mano. Pô, isso aí é... Meu Deus do céu, malandro. Então assim, eu posso ir lá em casa, então assim, tô lendo o Marx, tô pensando em não sei o quê, mas assim, de manhã eu acordo, vou lá pra ONG e faço café, porque as crianças têm que comer. Sim. Sim. E a revolução? Pô, a revolução, não era quem se der, faz, mas se não der, eu vou ter que continuar trabalhando. Levantando cedo, tal, e não sei o quê. Então assim, mas por que você se considera um cara de esquerda? Eu não me considero um cara de esquerda. Eu sou as pessoas que falam que eu sou de esquerda, mano. Eu não sou de partido nenhum. Eu nunca fui filiado a partido nenhum. Nunca fui filiado a partido nenhum. E quando eu trombei algumas pessoas que eu me identifiquei, foi porque elas foram na minha quebrada. O Lula foi na minha quebrada várias vezes. Ah, então ele torna um cara melhor? Acho que sim, nenhum outro presidente foi na minha quebrada até então. Ele foi, entendeu? Então ele foi várias vezes sem câmera e foi lá fazer reunião com a gente pra entender o que a gente queria. Já é um passo. Isso antes de ser eleito a primeira vez, sabe? Já ia lá procurar nossos pais, mano. Aí não tinha a mesma coisa. Então teve uma coincidência ideológica dessas pessoas estarem mais próximas e procurarem e tem mais acesso. Quando o PT tá no poder e agora o PSOL que ocupou essa vaga tá no poder, o povo tem mais acesso a chegar lá. Algumas pessoas do povo, artistas, tem mais acesso. Eu sou uma delas. Quando esses caras estão no poder, a gente tem mais propensão a conseguir mudar um médico pra ajudar tal pessoa. Entendeu? Isso é um fato. Isso é um fato. Quando tem uma chacina na quebrada, a gente consegue procurar esse cara e ele atender a gente. E o outro cara não atende. Entendi. É só isso. Então assim, eu tenho várias coisas do governo de esquerda que eu sou contra e várias medidas também. Vários contatos com o banco, não sei o que, eu também sou contra. Mas tem questões que é mais próximo mesmo da periferia. E tanto que quando o PT afastou, pode ver que houve um tumulto. Todo mundo reclamou, todo mundo brandou, chamou atenção disso, que afastou. E o pessoal depois ocupou esse espaço. Então a gente é mais perto do Toninho Vésperi, é mais perto da Hilton, é mais perto do Boulos. Porque são pessoas que transitam mais nas nossas áreas. O dia que parar de transitar, nós vamos reclamar. Eu fiz um vídeo contra o pessoal esses dias. Porque tem um monte de gente pessoal também que virou blogueirinho, virou famosinho. Tittoker. Entendeu? Então tem que falar também. Até pra não virar o que o PT virou numa determinada época. Sim. Mas eu não sou um cara esquerda, defensor. Eu não sei porra nenhuma de Marx. Eu não sei nada do comunismo. Eu fico aprendendo quando assisto os caras. A primeira aula que eu tive de comunismo foi de um chavoso da USP lá, que eu assisti ele. Falei, agora entendi. Alguém falou um negócio que eu tenho. É Angels, é Marx, é Lenin, e todo mundo trota-se. Um matando o outro. Falei, caralho, tá todo mundo se matando. Esse moleque é da hora. Ô chavoso, tem que voltar aqui, mano. Porque esse moleque é da hora. E eu fui assistir. Eu fui tentar o comunismo. Falei, puta, vai ser uma lição de vida. Os caras estão mudando o país todo. Uma matança da porra. Mata todo mundo. Mata os caras tudo que é contra eu. Tava até ontem comendo carne. Mata. Plantou batata, mata. Falei, caralho, velho. Então assim, eu sou... Mas eu tô aprendendo. Entendeu? Plantou batata, mata. Mas eu sou muito mais anarquista, mano. Eu sou muito mais anarquista, mano. Tá ligado? Eu quero que reconstrua. Eu quero que reconstrua. Eu sou muito mais anarquista do que qualquer outra coisa. Anarquista em que sentido, assim? Reconstrua em que sentido? Eu acho que a gente é muito mais atual com o destrói. Com a coisa da destruição. Nós somos muito mais pra destruir, mano. Tá ligado? E a gente só sabe reconstruir quando não tem nada, mano. Entendeu? Então eu sou muito mais a favor do anarquismo porque tira as bases, tudo. Essa base de um lado, base de outro, base esquerda, base centro-direita, base liberal e tal. É tirar as bases, mano. Entendeu? Então eu vivo sem base. Se o cara marcou lá comigo, o cara é de ultra-direita, não sei o que lá, eu vou perguntar pra ele não. Quando ele entrar, você é de ultra-direita? Você não entra aqui. Não, mano. A primeira coisa que entrar lá é falar, ó, pega um pão. Faça uma coisa que, de repente, eles nunca fizeram com ele. Deram um pão pra ele comer e um café pra ele tomar. Sem perguntar o que ele vai votar, o que ele vai fazer. Agora eu tenho minhas restrições políticas. Tem uns caras que eu não gosto. Tem uns caras que é de serviço. Sabe? Esses Mamãe Faleu da Vida, esses Nicolas Fernandes. É de serviço público de humanidade. É um humano que nasceu, mas também todo mundo dá holofote. Então tem uma parte da mídia que gosta. Tem outro que fica citando o tempo todo os caras. Então tem esse tesão por gente crápula também. Sabe? Mas eu quero andar com gente que gosta do ser humano. Só isso. É legal, porque você vê, assim, é interessante. Porque ao mesmo tempo que você fala isso. Ah, não. Eu sou, pra mim, isso aqui não tem jeito. Você tá querendo dizer isso? Por exemplo, se tiver que fazer um negócio mesmo pra valer, é assim. Acaba com tudo, com mais tudo de novo. É, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como conseguir isso aqui. Todo mundo já se pegou no seu. Tá todo mundo pego. O sistema, ele conseguiu fazer todo mundo acreditar que é o próximo da vez. Ele conseguiu. Ninguém abandona a caçarola. O cara tá aqui, não. Minha caçarola vai virar. É agora. Mas também não quer dizer isso. Isso não quer dizer que se destruir tudo e começar tudo de novo, que não vai acontecer a mesma coisa. Então, a probabilidade de acontecer a mesma coisa com mão diferente... É a mesma coisa. Pode ser. É também. E aí entra o lado prático, que eu admiro pra caramba em você, que é assim. Mano, a gente tem que fazer o que é possível fazer com o que a gente tem agora aqui. Sim. Então, esse é o bagulho. É isso. Ah, mas você acredita na revolução e quebratura? Então, eu falo assim, mano, assim, se for pensar em termos ideais, até acredito. Mas, assim, isso não faz com que eu fique parado esperando acontecer. Torço pra que um dia esteja. Enquanto não vai ter, papai, eu não posso esperar o movimento comunista crescer pra ir lá fortalecer nós, não. Tá ligado? Não posso. Porque se eu chamar pra um podcast, vai dar entrevista. Mas se eu chamar pra distribuir cesta básica, não vai. Então, é igual os caras da direita pra mim. Nessa questão. Entendeu? Nessa questão, não vai. Ninguém me ligou aqui e falou, eu dou o meu trabalho hoje pra você. Vai lá. Ó, a som de manhã tá lá? Tamo. Não aconteceu. Então, pra mim, agora, é bonito na fala, a querer mudar a vida dos outros. Tem que ter também, pelo estudo e tal, né? O cara vai lá, estuda tudo sobre, defende toda a temática do negócio. Não, matou menos, outro matou mais. Não, na direita matou mais. Legal. A direita... Nós passamos por um governo de direita terrível também. Nem sei se pode ser chamado de direita isso aí. Porque nem competência pra ser direita é. Agora, é... Eu tô colando com gente que gosta de ser humano, mano. É o que eu pus pra minha vida, tá ligado? Então, assim, eu odeio a literatura. Odeia poesia. Kim Kataguiri tá no chat, velho. Kim Kataguiri tá no chat lá, velho. Ouviram o Ferreza, os aralhando aqui, ó. Caralho, ó aqui, ó. Kim Kataguiri aqui, ó. Olha aqui, ó. Kim Kataguiri no chat. Eita, porra. Caralho, que loucura, hein, Brasileirinho. Que loucura. Ele escreveu assim, o Kim Kataguiri. Leão Homero. Música. Gosta de ser humano? É meio estranho, mas se gosta... Então cola comigo, tá ligado? Se gostar de alguma arte, também melhor ainda. Melhor. Entendeu? O que que aconteceu no Brasil, Ferreza, nesses últimos quatro anos pra você? Agora, só pra resumir, eu acho também, só pra dar mais uma adena, eu acho muito importante ter os movimentos. Que nem o movimento comunista que surgiu na internet e tal. Eu acho muito importante que a pessoa vê, ela assiste e ela tempera. Ela fala, porra, eu tô aprendendo isso aqui. Ah, é isso aqui? Então, eu acho importante ter as aulas, ter os aulões que os caras dão, sabe? Eu acho importante ter todas as vertentes. Pra mim, é importante o cara aprender tudo. Agora, o que que é a pergunta? O que que aconteceu nesses últimos... Qual que era a pergunta? O que que pra você... Você já parou pra pensar assim? O que que permitiu que um sujeito como Bolsonaro chegasse ao poder e com o voto da periferia? Certo? Voto da favela, voto da periferia e tal. Que é uma parada que as pessoas não entendem, mas foi, né? Então, o que que você... O que que tava acontecendo? O que que... O que que pra você... Qual foram as... As razões pelas quais esse sujeito chegou lá? Não sendo outside nenhum. Não sendo um cara que... Não, o cara tava lá há 30 anos, lá já. Então, não era nenhuma novidade aquilo ali. Então, o que que aconteceu pra você? Você parou pra pensar nisso já? Parei várias vezes. Eu acho, tá? Não tenho certeza de nada, mas eu acho... Que foi uma reunião de desinformação com o que é pregado dentro das igrejas, com a piada do bar, com o machismo, com a homofobia, com tudo isso junto, elegei o cara. E o brasileiro é isso também. E é muito isso. Eu vejo os caras falando da esquerda, muitas vezes, quando eu tô no lugar, o cara... Não, mano, você é louco, vamos vencer. Aí eu tô na Vila Madalena, tem oito caras falando que vamos vencer. Não, o Lula vai vencer. Aí eu volto pra quebrar o doutor no bar, 22 caras é de direita, mano. Mas é de direita, sim. O cara vai fazer a laje com o outro no domingo, vai plantar mandioca para a tia de graça, vai levar o outro no hospital e é de direita. O discurso do cara é de direita e a ação é de esquerda, tá ligado? Ou é de ser humano. É, porque talvez não seja isso. O cara é que ele tem uma crença naquela coisa da liberdade individual, do esforço, do não sei o quê. Então é aquele discurso que a gente vai chamar de meritocrático. Isso. Mas o cara tá lá na quebrada. O cara tá lá, dando churrasco pra todo mundo, a casa dele aberta, todo mundo comendo, sambando, pá, falando, ó, eu sou contra vagabundo. Aí, senhoras e senhores, aquele cara do tráfico, tá comendo aqui? Caralho. Aquele ali não é o Antão, o lado do tráfico? Não, o Antão é diferente, o Antão é uma comunidade. Eu tô falando vagabundo, não gosto de vagabundo, o cara que rouba celular. Eu falo, mas o Marquinho que tá dando churrasco aqui, acabou de trazer o churrasco pra lá. Não, o Marquinho tá parando, ele tava ali porque a mãe dele tava doente. Então, caralho, velho, tá ligado? E o cara tá dando churrasco pra todo mundo. Ele é um comunista do churrasco, mas o pensamento é de... O discurso é... O discurso é, não, eu comprei minha arma. Eu comprei minha arma, eu tenho o direito de proteger minha propriedade. Nesse dia da festa ele falou, eu falei, mas tá tudo aberto esse portão. Caralho. É muito foda, velho. Todo mundo aqui dentro. Fala, você é o Sontão, todo mundo ama você. Não, mas se o vagabundo pular aqui dentro... Mas toma aqui dentro, caralho. Tá todo mundo aqui dentro. Que loucura é essa, mano? Você tá entendendo? Então, é muito louco. Não, eu sou contra o MST, vagabundo, bolos aí, seu amigo. Falei, mas você mora na favela. Mas é meu barraco. Mas se a prefeitura tomar, não é seu. Não, mas até a prefeitura tomar é direito dela, é terreno dela. Eu falo, caralho. Que porra aqui. É uma loucura, velho. Tá ligado? Eu não tenho como... Então, tudo isso junto forma um caldo que é muito mais fácil o cara pegar no ódio ou pegar no argumento de massa e contra o que você tem que explicar. Mano, pra você explicar... Você assiste o Flow de vez em quando aí, né? O Flow normal. Você pode ver que a mulher passa 40 minutos tentando convencer o Igor do negócio. É 40 minutos. Quando termina o Igor fala assim... Não concordo. Mas entendi. Caralho, 40 minutos. Filha da puta. E você não concorda? Dá um argumento, mas não dá. Então, esses caras, eles são assim. Eles não dão um argumento. Eles dão uma palavra. Ah, eu posso pôr uma peruca aqui e virar mulher? Aí vai eu explicar uma hora sobre a pessoa poder amar a outra, independente do sexo que ela tiver, mano. Tá ligado? Então é uma hora. Aí quando eu termino, os caras... Ah, mas não. Foi da hora o bicho usar peruca. Foi ali. E causou aí, mano. Entendeu? Então é muito difícil, mano. A informação...